Então, você preferiu me ajudar com esse herégeo homicida ao invés de passar um tempo com o seu noivinho querido. O que tá rolando? Considerando o que acabou de trazer, não sou a única que devo explicações. Foi mal, loira. Provavelmente é mais seguro se você não se envolver. Ótimo, mais um dos irmãos Salvatore me deixando de lado. O Stefan me disse que ele precisa de um passeio espiritual pra Deus sabe onde pra descobrir se ele quer ficar comigo. Bom, na mentezinha humana dele, tenho certeza que ele pensa que tá te protegendo. Ele não acredita que merece alguém como você, Caroline. Você costumava se sentir assim com a Helena. E eu preciso do Stefan tanto quanto ela precisava de você. A Josie e a Lisa precisam dele também. Já chega de falar do Stefan. O que você precisa é alguém que possa explicar o que tá acontecendo com as suas gêmeas do clã Gemini. E eu sei que tem alguém por aí que pode fazer isso. Quem será? Acho que meu dedinho vai mostrar. Achou. Esse cara.